A primeira banana, acho que eu dei duas ou três bananas, era um qualquer coisa no congresso e eu dei a banana, até machucamos. E aí, o estúdio todo fechado, aí eu ouvi o pessoal das redações, das produções, ele teve uma repercussão muito grande, eu fui processado, mas eu tomei cuidado com a banana. Eu não agredi o congresso, eu agredi o fato que estava acontecendo. Você colocou a banana no lugar que nem machucaria ninguém. Coloquei a banana no lugar certo. E aí